Alô, moçada, está pegando aqui agora Vem o fim do lado de fora e não posso demorar Eu sou mineiro, sou cavão, que veste, nem tio Meu pai era valente, tem agora Vem o fim do lado de fora e não posso demorar É dor escura, é rosto, eu erro E agora vem a gente abrir alas Ao fazer chuva de bala, quero ver o chão tremer Olá meus amigos, sou o Thiago Moraes, tudo bem? Estou aqui nesse domingão para desejar um feliz dia dos pais Para cada um de vocês, para todos os papais Que assistem o nosso programa, o nosso canal Isso já virou até um programa, né? E muito obrigado, felicidades para vocês Para os filhos de vocês Que a gente continue firme aí na batalha E um bom domingo para todo mundo Mandar também para o meu pai que me ensinou a tocar José Paulo, se não fosse ele não tinha o canal E vocês não aprendiam Vocês não iam aprender tocação fora Parabéns para ele também Tá bom? Obrigado pela audiência de todo mundo É um carinho muito grande que vocês têm comigo Eu agradeço demais Os recados é que amanhã segunda É o último dia para comprar a rifa Eu estou fazendo uma rifa de uma Benção 80 baixos A rifa vai correr Sexta-feira eu vou fazer a rifa ao vivo Aqui pela manhã, oito, oito e meio da manhã Eu estou entrando ao vivo aqui no YouTube E estou fazendo a rifa, tá bom? Então, você pode comprar até amanhã Tá bom? Até amanhã segunda-feira Tá jóia? Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Você que ainda não está seguindo Segue reidasanfona.mg no Instagram Reidasanfona O meu Instagram é só de venda de sanfona Acessórios Eu tenho correia para sanfona Eu tenho bag e tem sanfona As minhas sanfonas que eu tenho hoje, galera Estão em manutenção Tem uma que está fazendo fole A outra eu estou afinando Ah, deixa eu pegar aqui Pera aí Pera aí, galera Pera aí Essa aqui, galera É as vozes Essa aqui é as vozes De uma sétimo soprano Essa aqui é uma das vozes Tá vendo aqui, ó Que a gente já limpou Já tirou o ferrugem É uma sétimo soprano Em 120 baixos Tá, galera? As vozes estão aqui E eu já fiz a limpeza delas Depois eu vou fazer a pré-afinação E amanhã vou começar a colar coro nas vozes E fazer a pré-afinação E fazer a afinação É uma sétimo soprano em 120 Eu só vou mostrar quando ela estiver pronta Tem galera que já está querendo comprar Mas em breve vai estar disponível Mais música para vocês? É, Roninho Roninho, Roninho Passeando de metrô Boa semana para todo mundo Obrigado pela audiência Aquele abraço Valeu, galera Qualquer dúvida Deixe nos comentários Ou meu WhatsApp É 32 999 36 0003 Para comprar os cursos de sanfona Auladesanfona.com.br Ou no meu WhatsApp Aquele abraço Tudo de bom Valeu